Boa noite, candidatos. Em 2021, um em cada dez estudantes do ensino médio em escolas públicas aqui do Rio Grande do Sul abandonou os bancos escolares. A taxa divulgada em maio deste ano pelo INEP, Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, aponta que o Estado tem o quarto pior índice de todo o país, ficando na frente apenas do Pará, Rio Grande do Norte e da Bahia. A evasão escolar aqui é de 10,7%, a pior desde 2012. Claro que isso tem o impacto da pandemia, que aumentou a desigualdade entre a escola pública e a privada, mas o fato é que a educação aqui no Rio Grande do Sul era modelo e hoje é uma das piores do país. O que os senhores vão fazer para, além de recuperar os prejuízos provocados pela pandemia, dar a virada nesses índices para que eles comecem a subir numa recuperação da educação que envolva não apenas projetos de ensino, mas também a qualificação e a valorização dos professores. Obrigado, Lúcia. Por ordem previamente sorteada, inicia respondendo a pergunta da Lúcia Matos, candidato Eduardo Leite. Lúcia, é claro que a educação está muito distante aqui no Rio Grande do Sul do que a gente deseja que ela seja, mas não é correto dizer que ela esteja entre as piores do país. O IDEB foi divulgado recentemente e ele é o conjunto dos indicadores. A parte do fluxo, que a Lúcia falou aqui, que é a aprovação, abandono, evasão, e a proficiência, que é o aprendizado, a aprendizagem dos alunos. E o Rio Grande do Sul subiu tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental nos anos iniciais e nos anos finais. Melhorou de posições. A gente, quando nós assumimos o governo, estava lá na 15ª posição no ensino médio, subimos para a 9ª posição e agora para a 7ª posição entre os estados brasileiros. A parte da evasão é uma das que mais nos preocupa. E o primeiro passo é sermos transparentes com os dados. Há muitos institutos que avaliam a educação no Brasil e veem que outros estados talvez não tenham sido transparentes com os dados, como o Rio Grande do Sul foi. Bom, mas isso é um outro problema. É fato que nós temos um problema de evasão. E para isso a gente já está atuando. A gente criou um programa chamado Todo Jovem na Escola. E o governo está colocando mais de 130 milhões de reais em bolsas para 70 mil jovens do ensino médio, para que eles permaneçam em sala de aula. O governo remunera dinheiro do estado do Rio Grande do Sul. Imagina, aquele estado que nem conseguia pagar as contas, agora consegue fazer transferência de renda, bolsa para jovens estudantes. Além disso, nós aumentamos de 13 para 130 milhões o valor da merenda escolar para a gente poder reforçar as refeições na sala de aula, para as escolas. Até porque o governo federal, lamentavelmente, há cinco anos não reajusta o valor da merenda escolar dentro do Programa Nacional da Alimentação Escolar. Então o estado está fazendo um esforço maior para poder garantir merenda, refeição melhor para os alunos. E além disso, a gente criou um programa que é o Agiliza, em que a gente triplicou os recursos que vão para os diretores de escola para eles fazerem obras, reparos nas escolas, compra de equipamentos, para a gente poder ter escolas melhores. A gente vai avançar ainda mais no próximo governo. Obrigado, candidato. Agora o candidato Onyx Lorenzoni responde a pergunta do senhor Matos. Bom, os índices gaúchos, lamentavelmente, nós que já fomos primeiro colocados na educação no Brasil, são vergonhosos, por conta do sucateamento. Será que não existia, entre os milhares de professores gaúchos, uma professora para ser a secretária de Educação do Rio Grande do Sul? A gente tinha que buscar lá em Goiás uma pessoa que perdeu a eleição para ela ser secretária aqui? Essa é a pergunta que eu faço. Segundo, vamos ver como que as coisas são feitas no Rio Grande do Sul. Fala que botou 135 milhões na merenda. Em 2018, 91 milhões. Então não foi um aumento muito significativo, não. Hoje a merenda escolar é 1,16 reais para cada aluno. Então, os dados sempre são relativos quando se trata do ex-governador. Como é que subiu no IDEB? Com uma fraude. O governo do Estado do Rio Grande do Sul fraudou. Estou dizendo isso com responsabilidade. Por quê? Todas as médias no ano de 2021 foram, no Saeb, com exceção de uma, inferiores. Ensino fundamental nos iniciais, ensino fundamental nos anos finais e o ensino médio. Mas eu tenho um documento que, lamentavelmente, pelas regras do debate, eu não posso mostrar, da Secretaria de Educação, que é o seguinte. É para aprovar todo mundo, até quem não foi fazer o exame. Quando faz isso, quando dá esta ordem, os índices de aprovação saltam para 98, 96 e 86. Como é que é feito o IDEB? A multiplicação da média com o número de aprovados. Foi esta a artimanha, o artifício, a maquiagem, a enganação do governo, que, graças a Deus, vai se encerrar agora em dezembro, se for da vontade do povo gaúcho. Farsa, fraude, mentira, enganação, desrespeito aos professores. 600 escolas no Rio Grande do Sul que estão sem banheiros acessíveis. Eco num 아이 centro 명na porque, um comum na cidade já está lá longe do campo,